E a Polícia Rodoviária da região realiza a operação Fecha Quartel desde as primeiras horas da manhã para aumentar a fiscalização nas rodovias e também combater o tráfico de drogas. O repórter Márcio Adalto está em frente à base de Aracatuba e traz os detalhes para a gente. Oi Márcio, bom dia para você. Bom dia Jéssica, bom dia a todos. A operação recebeu esse nome de Fecha Quartel porque todos os agentes internos que fazem serviços administrativos estão na pista. A operação, como você disse, começou logo no início da manhã nas rodovias que cortam as regiões de Aracatuba, Assis, Bauru e Presidente Prudente. Quem tem mais informações para a gente é o capitão aqui da Polícia Rodoviária, Marcos Romacini. Capitão, está todo mundo na pista, bom dia. Bom dia, sim. Todos os policiais que trabalham interno, administrativamente, hoje ao invés de cumprirem seu período administrativo, eles estão reforçando as nossas rodovias, estão no operacional trabalhando diretamente na pista. Quais são os tipos de infrações que estão no foco dessa operação hoje? Na realidade, as principais infrações aí são local proibido de ultrapassagem, celular, excesso de velocidade, bebida, ou seja, condutor sob influência de álcool e também o cinto. Nessas regiões que eu mencionei, nas cidades também que as pistas cortam, né? Sim, em toda a região, ou seja, não só em Aracatuba, mas em todas essas regiões que foram mencionadas. E até quando que vai a operação? Vai até as 22 horas. Reunindo todos os agentes internos? Sim, só em relação aos agentes internos, porque a nossa fiscalização é de outurna, ou seja, o operacional, ele trabalha 24 horas de segunda a segunda. Tá certo, então muito obrigado pela sua entrevista, Jéssica, eu volto com você. É um trabalho de extrema importância aqui na nossa região, né, Marcio? Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.